Como Jesus ensinava sobre a soberania de Deus, falava a Pedro sobre como as decisões de Deus não dependem da nossa aprovação, só nos compete, é o nosso papel, é segui-lo. Era o desafio de Jesus a Pedro e também é o desafio que Deus coloca diante do povo de Israel, que é a nossa série de estudos que temos feito. E nessa série de estudos que nós temos feito aqui às quintas-feiras, temos destacado com frequência nesse estudo a forma como Deus cuidava do seu povo. Isso talvez seja a grande essência dessa história. E que apesar de todo esse cuidado, o povo respondia regularmente com murmuração e crítica. Não estavam satisfeitos. Nós vimos que ele libertou o povo da escravidão, cumpriu uma promessa já de muito tempo. Vimos como ele tem suprido as necessidades que vão surgindo pelo caminho. Uma hora falta água, uma hora falta comida, uma hora é o cansaço. E ele tem suprido cada uma das necessidades que vão surgindo. Deus é Senhor. Foi com o povo de Israel. Foi enquanto Jesus, naquele momento lido aqui pela Joana, ensinava a Pedro sobre a soberania de Deus. E é hoje. Ele é amor, ele cuida. E por vezes ele até nos usa para fazer grandes feitos. Apesar de nós sermos como nós somos. Limitados, falhos, pecadores. Mas ele nos usa. E hoje nós vamos estudar e vamos ver isso mais uma vez aqui na história do povo de Israel. Vamos ver talvez um dos acontecimentos mais famosos, mais conhecidos desse caminho, desse trajeto do povo de Israel. Mas ainda assim eu espero que seja um tempo de crescimento e aprendizado para a nossa comunidade. Vamos falar hoje da primeira guerra santa que o povo de Israel enfrenta na sua história. E vamos seguir a caminho da terra prometida. Te convido a abrir a sua Bíblia então em Êxodo, capítulo 17. Hoje nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 16. Então estamos agora no capítulo 17. Eu vou ler então aqui. Na minha Bíblia diz assim. Então veio Amalek e pelejou contra Israel em Refdim. Com isso ordenou Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amalek. Amanhã estarei eu no cimo do alteiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amalek. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do alteiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amalek. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amalek e a seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés. Escreve isso para a memória num livro. E repete-o a Josué. Porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amalek de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou. O Senhor é a minha bandeira. E disse, porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amalek de geração em geração. Então vemos aqui um relato marcante da caminhada do povo de Israel. E a caminho da terra prometida, as lutas vão surgir. Já vimos que dificuldades, que tribulações estão presentes no deserto. Mas a caminho da terra prometida, haverão também lutas. Na última semana nós acabamos o estudo com um texto bíblico mostrando que no meio do povo de Israel pairava uma pergunta. Havia uma questão grave e séria no meio do povo. Está Deus conosco? Essa foi a forma como o texto encerrou na nossa última quinta-feira. E lembrando que eles tinham chegado a Refidim. Então vinham caminhando e encontraram Refidim. Deus os guiou até lá. E encontraram Refidim, encontraram lá um riacho seco. E Deus fez com que a água brotasse da rocha, saciando a sede do povo. Refidim significava descanso. Era o que eles esperavam. Esperavam. O povo de Israel não foi àquele sítio em busca de conflito, de combate. Esperavam descanso. Mas o texto nos mostra que os amalequitas foram lá em busca de conflito, em busca do combate. Se eu fosse criar um quadro agora aqui, assim, a parte da mensagem, seria no tempo da IBD. Somos todos do tempo que havia IBD. Essa pandemia bagunçou um pouco as coisas. Mas vamos fazer, abrir um parênteses na nossa história do povo de Israel e pensar um pouquinho agora em contextualizar quem eram mesmo os amalequitas que aparecem agora aqui na história. Então, os amalequitas eram um povo que aparece frequentemente na Bíblia confrontando os israelitas. É sempre esse cenário que os amalequitas são apresentados. A maioria dos estudiosos entende que os amalequitas eram descendentes de Amalek. Amalek que era neto de Esaú. Aqui já se passaram várias gerações desde Esaú, mas Amalek era neto de Esaú. E esse Esaú, filho de Isaac, e, por consequência, Esaú era neto de Abraão. Então, temos aqui que construir a árvore genealógica agora, a partir de Abraão, Isaac e Esaú. Esaú tinha um irmão, que era Jacó. Então, dessa forma, nós podemos desenhar aqui a constituição dessa família. Esaú era o filho primogênito, mas também, como nós podemos ver no livro do Gênesis, ele vendeu o direito da primogenitura ao seu irmão mais novo, Jacó. E, por se tratar da família de Abraão, também temos que lembrar que, na ação de vender a primogenitura por um prato de comida, havia ali a questão do pacto abrahâmico. Ao desprezar a primogenitura, Esaú também mostrou o desprezo pelas bênçãos da aliança de Abraão com Deus. Desprezo pelas promessas que Deus havia feito. A história se desenvolve e o povo de Deus, descendência de Abraão, Isaac e não mais Esaú, mas sim Jacó, esse povo passaria a ser o povo de Deus e conviveria por muitas gerações com conflitos, com os descendentes de Esaú, identificados, então, aqui como os amalequitas. Então, o povo de Israel, o povo de Deus, descendência de Jacó, foi liberto do Egito, caminhava pelo deserto e passa a ter os encontros com os amalequitas que regularmente acontecem num contexto de conflito. Se formos ainda olhar com mais cuidado a vida de Jacó e Esaú, eles, durante a vida, conseguiram manter as suas diferenças de lado. Em Gênesis, capítulo 25, há uma profecia a respeito desses dois nomes. Eu vou ler aqui alguns versículos, do versículo 21 ao versículo 23, do capítulo 25 de Gênesis. Diz assim, Isaac, que era o pai deles, pediu ao Senhor pela sua mulher, porque ela não conseguia ter filhos. O Senhor ouviu o seu pedido e Rebeca ficou grávida. Dois gêmeos lutavam um contra o outro no seu ventre e ela exclamou, foi realmente para isso que eu fiquei grávida? Foi então consultar o Senhor e ele respondeu-lhe, trazes dentro de ti dois povos, duas nações que iam de sair do teu ventre. Cada um deles tentará ser o mais forte. Mas o mais velho é que terá de se submeter ao mais novo. Essa profecia já adiantava a relação que existiria entre Esaú e Jacó e depois com a sua descendência. A descendência de Jacó lutava contra essa parte da descendência de Esaú. E o Senhor tinha dito que os descendentes de Jacó seriam mais fortes. Os antigos escravos do Egito estavam a ser confrontados no deserto por um grupo de bárbaros, um grupo de brutamontes que vieram preparados para a batalha, vieram prontos para o conflito. Onde ocorreu esse encontro? Em Refdim, que significava descanso. É contraditório, mas é interessante pensarmos nesse contexto. Já vos aconteceu de estar num tempo de descanso, num local de descanso, e surgir o conflito, surgir aquilo que é contrário ao que se espera num local de descanso, num tempo de descanso? Não é agradável, não é o que se espera. Imagino eu, ao sair de férias, arrumar as malas no carro, pronto para atravessar o país, rumo às falésias, no sul, e um condutor de estrelas do telemóvel vem com o carro e acerta o meu. É uma chatice, acabou as férias, acabou o passeio. Ou ainda encontrar aquele sítio perfeito na praia, a posição exata entre a água e a casa de banho, tem ali tudo à volta. monta o guarda-sol, estende a toalha, põe toda a estrutura que se leva à praia, para ventos e tudo mais. Depois instalado, a hora que é a hora do descanso. Aí você percebe que logo ao lado, na toalha ao lado, tem aquele grupo com, parecendo uma chaminé, fumo para todo lado, colunas de música alta, música de gosto duvidoso, a esplomar lixo, a beber mais do que deveria na praia, falando mais alto do que a música, muitas vezes conflitando entre eles próprios. é um bom ambiente para descanso. Acho que todo mundo, quando sai de casa para ir à praia, sonha com esse cenário. Não. Mas nós enfrentamos diferentes batalhas. Nem todos vivem a mesma batalha. mas servimos, lutamos, com os recursos que Deus dá a cada um. Moisés, quando estava naquele contexto, acabou de sair de um conflito com o próprio povo, faltava água, o povo ameaçava Moisés, e Moisés vê Deus agir, fez água, Deus faz água sair da rocha, e é um momento que agora acho que respiram fundo e falam, ok, teremos então descanso, teremos então paz. E de repente ele olha no horizonte e vê o inimigo se aproximar, armado. Mas é interessante que Moisés não fica à espera da derrota. E também não fica a descansar, a espera que Deus faça mais um milagre na frente deles. Moisés se mexe. Já dá ordens a Josué, escolha alguns homens, se preparem e vão à luta. E é interessante analisarmos esse contexto. A caminho da terra prometida, nem todos travamos as mesmas lutas. Alguns foram escolhidos para ir à batalha, e eles foram abençoados porque foram vitoriosos. Outros não foram escolhidos para ir à batalha, e eles também foram abençoados porque desfrutaram do descanso. Deus foi bom com o povo de Israel ali. Se fôssemos nós, qual a bênção nós preferiríamos? A oração do Pai Nosso desafia-nos a orar, livra-nos do mal. Será que nós preferimos orar, livra-nos das batalhas? Deixa-nos no descanso. Mas a caminho da terra prometida, há batalhas que nós não podemos escolher, nós temos que enfrentar. Cabe a nós, não cabe a outros. Josué deixou o povo de Israel em Refdim no descanso e foi à luta. Moisés foi ao monte, também não ficou no descanso. Ambos lutaram, cada um com as armas, com aquilo que Deus os tinha equipado. E isso também é um ponto que nós temos que destacar. Deus nos abençoa com recursos para lutarmos as nossas batalhas. Josué teve a companhia de homens, de um exército. Moisés, Avara, o Bordão. Ambos com a certeza de que Deus estava com eles. Que os recursos que eles tinham no momento eram mais do que suficientes para enfrentar a batalha que vinha à frente deles. E no versículo 10 podemos entender que a caminho da terra prometida vale a pena obedecer ao que a liderança capacitada fala. Josué não questionou aquilo que Moisés sugeriu, ordenou, instruiu. Josué foi humilde. Assim que ele recebeu a ordem de Moisés, ele se dirigiu ao povo, selecionou os homens que deveriam ir e foram à batalha. Moisés também serviu humildemente. Era um homem de 80 anos, já de idade avançada. E subir ao monte não deve ter sido também uma tarefa fácil. Moisés subiu ao monte várias vezes, inclusive. acredito que ele sentia a dificuldade. E no versículo 11 vem exatamente o resultado disso. Moisés subiu ao monte, Deus o instruiu, levanta os braços, enquanto você estiver com o braço levantado, é sinal de que Deus está agindo no meio do povo e vem a vitória. Moisés se cansa, o braço abaixa. É interessante pensarmos que aqui a limitação humana ela é retratada como algo que muitas vezes nos impede de cumprirmos aquilo que Deus nos ordena. Somos limitados, realmente. e podemos compreender que a caminho da terra prometida, por vezes as forças faltam, por vezes elas falham. E notamos isso principalmente nas alturas em que elas eram mais importantes. É na hora que eu preciso da força, é a hora que eu tenho que manter o braço de pé, é a hora que eu preciso me manter de pé, que aí eu sinto que o hino vai dar. a minha força não basta para isso. Moisés sabia, ele já tinha percebido que enquanto ele estivesse com os braços no ar, o povo tinha sucesso na batalha. Ao não conseguir sustentar mais os braços, o insucesso se notava no meio do povo. Moisés era cheio de espírito, mas ele ainda era humano. E o que é que valeu Moisés? O que foi que pôde sustentá-lo naquele momento? O versículo 12 nos mostra que podemos sustentar aqueles que passam dificuldade, que enfrentam batalhas. Arão e Ur foram com Moisés. talvez só para fazer companhia, talvez porque não foram escolhidos para ir para a batalha com Josué, talvez fossem já também senhores mais velhos, no meio do povo de Israel, mas tiveram um papel fundamental. Fizeram a diferença por estar ali. E Deus, por vezes, nos surpreende. Ele usa-nos para além das nossas expectativas. O texto não deixa claro quais eram as expectativas de Arão e Ur naquele momento quando subiam o monte com Moisés. E olhando para o versículo 12, podemos ver ainda que a caminho da terra prometida, eu tenho que compreender que eu devo sustentar os que estão fracos e que eu devo ser criativo ao passar pelas dificuldades. Por vezes, durante a batalha ou ao vermos a batalha, às vezes podemos até não nos sentirmos cansados, mas podemos notar que pessoas ao nosso lado precisam de apoio, precisam de ajuda. E, por vezes, nós somos a solução e a resposta da oração daqueles que estão ao nosso lado. É interessante como a situação da batalha faz com que a postura do povo de Israel mude. Até então, quando eles encontravam alguma dificuldade, alguma tribulação, a forma de reagir a isso era a murmuração, era a reclamação. O texto não mostra que aqui eles reagiram desse jeito. Aqui não houve murmuração, mas houve proatividade. Um grupo se separou e foi para o campo de batalha. Pessoas se destacaram e foram com Moisés para o monte. se fosse sempre essa postura do povo de Israel, talvez o tempo no deserto fosse muito mais curto. Acho que as últimas lições que eles enfrentaram aqui estivessem tão frescas na memória deles que a resposta foi positiva, foi dessa forma. podemos até dizer que a união faz a força. O povo se organizou, uns foram fazer uma coisa, outros foram fazer outra. Mas, por outro lado, vemos que Deus criou-nos com alguns neurônios e nós devemos usá-los. os nossos neurônios são uma bênção de Deus. E a nossa capacidade de raciocinar, de pensar e de sermos inteligentes é uma bênção. Arão e Ur tiveram esse insight naquele momento. Deve ser mais fácil se Moisés estiver sentado. Vamos arranjar uma forma dele estar mais mais suportado para continuar fazendo o que ele está fazendo. E no final do dia podemos ver que a vitória vem do alto. Supera as nossas limitações. A vitória de Israel nessa situação supera as limitações do povo de Israel. Moisés compreende isso porque ao levantar as mãos simbolizava a rendição de Moisés, a rendição do povo, mas não ao inimigo, a rendição a Deus. Era a forma de demonstrar que nós não temos nada, que nós não somos nada, mas que confiamos nele. E era essa atitude. O poder não estava na mão de Moisés, não eram os braços de Moisés que emanavam poder, que faziam com que o povo vencesse a batalha. Mas era a representação daquilo que eles compreendiam naquele momento. A confiança da força que vinha do alto. Não podemos apontar aqui quantas vezes Josué já tinha enfrentado uma batalha na vida dele, na história relatada até aqui. Josué não era talvez um grande guerreiro, mas ele tinha visto Deus na sua soberania agir contra os egípcios, abrir o mar, fechar o mar. Josué viu Deus agir. Agora era a vez dele e das pessoas, dos homens que acompanhavam Josué. Ele foi obediente. Foi obediente, Josué estava numa batalha enfrentando um grupo que talvez ele nem conhecia, reagiam à hostilidade e Deus os abençoa. O texto diz que ele desbaratou, no original, a ideia de enfraquecer, de prostar, de debilitar aquele grupo, os amalequitas. Amaleque veio até o povo de Israel em busca de conflito, de sangue e de morte. Ele encontrou o sangue e a morte do povo dele. A vitória era do povo de Deus e a caminho da terra prometida nós também alcançamos vitórias. Nem sempre somos vitoriosos em todas as batalhas, mas sempre o seremos no Senhor. Alguns afirmam que crente só tem vitória, não pode, crente não tem derrota. Se está em derrota é porque falta fé, está em pecado. Outros acreditam que só teremos vitórias no céu. Não, vitória é no céu, aqui vamos viver tribulações, que haja equilíbrio. No mundo nós teremos sim tribulações, mas seguimos aquele que venceu o mundo e aqui sim desfrutaremos de vitória também. Sabemos hoje qual foi o resultado da batalha do povo de Israel. Foi uma vitória, mas não do povo, e sim do Deus soberano, que agiu no meio daquele povo. E por fim, tiramos apontamentos, partilhamos o testemunho, registramos as bênçãos que Deus faz no meio do nosso povo. Uma nota aqui, é que há quem diga que no versículo 14, onde há instrução para que faça-se o registro desses acontecimentos, é onde se começa o hebraico escrito e de onde se inicia o registro para a posteridade do Pentateuco e das histórias aqui do povo egípcio, do povo hebreu, desculpa. Qual era a finalidade de se escrever, de se fazer os relatos disso e de se documentar? Era para se registrar memória dos amalequitas, do povo que veio enfrentar Israel? Não, era para que houvesse o testemunho do que Deus fez e do que Deus é. Registrar aquilo que Deus faz e aquilo que Deus é, testemunhar as verdades de Deus na nossa vida. A caminho da terra prometida, devemos tirar, sim, apontamentos e partilhar o testemunho daquilo que nós vivemos. Mesmo com quem está envolvido na batalha, por vezes, a batalha faz-nos perdermos o foco em como Deus age em nosso meio. Moisés tinha que lembrar a Josué, não te esqueças do que Deus fez. Se a memória nos trai, se por vezes esquecemos dos milagres, dos livramentos, das bênçãos que Deus derrama nas nossas vidas diariamente, então coloquemos em papel aquilo que Ele tem feito por nós dia após dia. Se as dores nos lembram, às vezes, todo dia, aquela dorzinha que quando a gente acorda, ela já acordou antes e está lá martelando a nossa cabeça, as bênçãos de Deus deveriam martelar também a nossa cabeça com mais força. É algo que vale a pena ser lembrado, é algo que vale a pena ser registrado, é algo que vale a pena ser documentado na nossa vida. E, por fim, dois aspectos que devemos aqui ainda reforçar. A caminho da terra prometida, nós louvamos a Deus pelas vitórias, deveremos, sim, estar sempre gratos a Deus e louvar a Deus por aquilo que Ele faz na nossa vida e pelas vitórias que Ele nos concede. E a caminho da terra prometida, nós também devemos confiar nas promessas de Deus. As promessas de Deus são as vitórias que ainda estão por vir. E nós devemos ser gratos a Deus porque Ele nos prometeu vitória na nossa vida aqui na terra e também prometeu a vitória eterna com Ele no reino dEle. Havia uma consciência no povo de Israel que havia vitória, mas que, conforme Deus havia dito, haveriam mais batalhas, não era a única batalha no caminho deles. Mas Deus é fiel, façamos dEle a nossa bandeira, que as pessoas possam ver por onde nós estivermos, que nós somos parte do povo de Deus, que eles possam ver que a bandeira que nós balançamos, a bandeira que nós mostramos para o mundo não está limitada a uma camisola de equipa de futebol, que não está limitada a uma nação política, geográfica, que não está limitada a uma geração, e sim que está, nós estamos inseridos no povo, no reino de Deus. Ele tem o poder para proteger o seu povo, e se houver alguma dúvida, como houve no povo de Israel, se a presença de Deus estava junto com o povo de Israel, agora já não havia, porque agora eles tinham a certeza que a vitória tinha vindo graças a Deus. Houve dificuldade, houve batalha e houve vitória, houve festa, e foi graças a Deus. Comemoremos o que Deus tem feito por nós, avivemos a nossa memória recordando os seus feitos, louvemos constantemente ao Senhor, que ele seja o nosso castelo forte, que ele seja o nosso escudo e a nossa espada, que o poder dele nos defenda, a sua igreja, que possamos cantar isso com a certeza de que o que nós estamos cantando é uma mensagem viva, e que nós vivemos ela hoje. Continuemos o nosso caminho à terra prometida, mas que possamos caminhar com a bandeira de que servimos o Deus vivo. Amém? Amém? Amém?